O mundo do século 21, construído pela espécie mais bem sucedida na história do planeta Terra, a raça humana. Nós somos incríveis, e não apenas pelo que fizemos, mas pelo que somos. Após 4 bilhões de anos de evolução, nosso corpo emergiu como um conjunto único. Veja do que você é feito. 100 trilhões de células, 640 músculos, 200 ossos, um coração que realiza 2 bilhões e meio de batimentos ao longo da vida, um esqueleto que se regenera 5 vezes, e um cérebro capaz de realizar bilhões de conexões diferentes. A maneira como estas peças se encaixaram, é a nossa incrível história. A história de todos nós. Conheça o Senhor Humano. Exatamente igual a você, e a mais de 6 bilhões de pessoas. Parte da família humana. Nós somos todos feitos com o mesmo impressionante conjunto de componentes. Montados como um kit de peças pelo processo da evolução. O que significa que não somos os primeiros a experimentá-las. Na verdade, cada parte do nosso corpo foi herdada de inúmeros antepassados estranhos e maravilhosos. Nós apenas as recombinamos de formas novas e imaginativas. A planta básica do nosso corpo, os ossos, ou na verdade o próprio conceito dos ossos, surgiu há meio bilhão de anos em um verme primitivo, passando pelo peixe, pelo réptil, e pelo primata, entre outros, antes de chegar até nós. Temos um sistema de energia que nos permite ir a quase qualquer lugar do planeta. Há 200 milhões de anos, nossos primeiros ancestrais peludos começaram a ter o sangue quente. Nossa mão é a ferramenta multipropósito mais adaptável do mundo. Guiada com precisão por um incrível sistema visual. O fato de funcionarem tão bem se deve aos 30 milhões de anos que passamos como primatas nas árvores, agarrando galhos e saltando pelo ar. Nosso enorme e sofisticado cérebro é a única parte que podemos chamar de exclusivamente humana. Mas quando todas as peças são reunidas, elas produzem o animal mais versátil e adaptável da natureza. O mestre do planeta. Você. Incrivelmente, o registro de tudo que já fomos permanece dentro de nós, pronto para ser reproduzido. A senhora humana está grávida. Seu óvulo fertilizado é apenas uma única célula primitiva flutuando em um líquido, exatamente como a vida começou no mar há 4 bilhões de anos. No momento em que a primeira célula se divide, o embrião começa a mesma jornada que nos trouxe até aqui. Passando por cada um dos marcos e chegando ao mesmo destino. Um ser humano completo. 4 bilhões de anos de evolução em apenas 9 meses. O primeiro marco surge após duas semanas. O conjunto de células dobra-se sobre si mesmo, formando uma linha ao longo do centro, que um dia se tornará a medula espinhal. Sem ela, a arquitetura do animal humano não seria possível. Nós somos vertebrados. O que significa que temos uma medula espinhal e uma coluna vertebral que sustenta os outros ossos numa estrutura altamente complexa. Mas a primeira peça vital do quebra-cabeça humano quase não existiu, pois veio desta pequena criatura. Um dos heróis mais improváveis da evolução. Conheça o nosso mais antigo ancestral, o Picaia. Ele nadava nos mares aquecidos do período cambriano, meio bilhão de anos atrás. E se não tivesse sobrevivido, nós não estaríamos aqui. Hoje, uma das poucas amostras fósseis já descobertas encontra-se aqui, no Museu Field de Chicago. Os fósseis de Picaia são tão raros que ele pode ter sido uma espécie ameaçada. Se ele tivesse a capacidade de pensar, a ideia de que seus descendentes um dia dominariam o planeta o teria surpreendido. Richard Kiesel é paleontólogo e, como todos nós, deve muito ao Picaia. Podemos notar que este Picaia é uma criatura parecida com um verme, mas há uma característica que o torna muito importante. Ao longo de suas costas, podemos ver esta haste sólida, porém inflexível, chamada de notocorda. E ela é muito importante, pois seria a partir dela que a espinha de todos os vertebrados, incluindo a nossa, se desenvolveria. Caso ele sobrevivesse. O mundo cambriano era um lugar muito hostil. Nenhuma outra criatura possuía esqueleto interno. Todas haviam desenvolvido conchas externas para se proteger destes monstros. Predadores de dois metros com mandíbulas enormes e garras poderosas. Era esta vizinhança que o Picaia frequentava. Apenas cinco centímetros de carne mole, sem dentes, garras ou concha protetora. Apenas uma linha estreita nas costas que um dia mudaria o mundo. Se você pudesse voltar a essa época e visse o ecossistema oceânico com todos esses animais com predadores enormes e o pequeno Picaia, e tivesse que apostar em quem sobreviveria, o último animal em que você apostaria seria o Picaia. 500 milhões de anos depois, o Picaia vive dentro de todos nós, pois sua simples notocorda se transformou no nosso esqueleto. E a melhor coisa dos esqueletos é que eles podem ser pequenos ou muito, muito grandes. Olá, pessoal. Cheguem mais perto para que possam me ouvir. Eu espero que consigam. Meu nome é Richard. Sou paleontólogo aqui do Museu Field. Alguém sabe que dinossauro é esse? O nome desse dinossauro? Tiranossauro Rex. Certo, este é um tiranossauro Rex. Esta é Sue, a maior tiranossauro Rex já encontrada. Os alunos são crianças de tamanho normal, mas ambos são vertebrados, ambos descendentes do Picaia. É muito raro encontrarmos esqueletos completos como este, enterrados no chão. O mesmo sistema básico de espinha, ossos e músculos é encontrado em todos os vertebrados. e é tão eficiente que não mudou nos últimos 400 milhões de anos. A evolução seguiu o legado do Picaia, a simples medula espinhal, e adicionou uma enorme variedade de adaptações. Todas elas incrivelmente bem-sucedidas. Nós somos apenas o modelo mais recente da linha de montagem de vertebrados. O modelo mais versátil já produzido. Este é o circo Big Apple, em Nova York. Uma vitrine para as artes acrobáticas tradicionais e um excelente exemplo das maravilhas do esqueleto humano. Noite após noite, eles saltam, voam, giram e se contorcem pela simples alegria de serem humanos. É uma celebração para todos nós. E toda noite, milhares de pessoas comuns vêm assistir à magia, criada por corpos basicamente iguais aos delas próprias. O circo apresenta o corpo humano, mostrando o nosso potencial. E para fazer isso, chegamos ao nosso limite. As pessoas na plateia podem reconhecer que aqueles não são super-heróis. Não, são pessoas iguais a mim. Ah, meu Deus, olha o que eu posso fazer. O corpo de Alexi Voitenko foi treinado rigorosamente desde os 12 anos. A base desta máquina incrível é um esqueleto. Um chassi rígido e flexível ao mesmo tempo. Seus ossos são incríveis. Eles podem resistir a pressões que esmagariam granito. Mas tem apenas um quinto do peso do aço. A velocidade de Alexi multiplica as forças sobre seu esqueleto, chegando a triplicar o peso. E o segredo para resistir a esse tipo de força encontra-se na forma como os ossos são feitos. Você pode achar que o osso é sólido, mas na verdade ele é uma colmeia de minerais, como o cálcio, e de uma proteína chamada colágeno. Sem o colágeno, eles se quebrariam como vidro. E sem o cálcio, eles se dobrariam como borracha. Outra parte fundamental do seu esqueleto é a cartilagem, amortecedores que ficam entre os ossos e absorvem a força de um impacto repentino. Toda vez que Alexi atinge o solo, ele deposita o peso de uma geladeira totalmente carregada sobre suas juntas. O que permite que os ossos suportem esse tipo de abuso é a cartilagem. A estrutura básica do nosso corpo é tão eficiente que praticamente não mudou em quase 500 milhões de anos. Mas o corpo precisa de um motor. E o nosso funciona tão bem que podemos nos aventurar em todos os cantos hostis do planeta e sobreviver. O humano é um mamífero e como tal possui um sistema de energia para todos os climas. As montanhas da Escócia em fevereiro têm apenas 7 horas de luz durante o inverno e temperaturas médias abaixo de zero. Praticamente não há vida selvagem aqui, pois as condições do inverno são muito rigorosas. Mesmo assim, quando chega o fim de semana, várias pessoas deixam o calor de seus carros e escalam as montanhas por diversão. Somos criaturas estranhas. Nós exploramos esse tipo de ambiente pela diversão, pela adrenalina, pelo risco de morrer, para testar os limites. Ao invés de ficar no mesmo lugar o tempo todo, nós vamos explorar novos horizontes, novas alturas, novos países. É fantástico. Jazz Hepburn é instrutor de sobrevivência na montanha. Isto aqui, esse machado, é nosso ponto de segurança móvel, é nossa âncora, nossa vida. Ele se torna uma parte muito íntima do seu corpo. Hoje, Jazz está ensinando a recrutas da guarda florestal o básico para se trabalhar neste ambiente implacável. Chuta, 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 chuta. O trabalho do guarda é guiar grupos de alpinistas e turistas para que eles se divirtam sem que morram no processo. Estas montanhas não perdoam os desatentos. O pior caso que acho que tem em minha memória foi no ano de 71 e eu ainda era uma criança. Um grupo de alunos de uma escola veio para atravessar o campo nas montanhas. Eles tinham instrutores e haviam chegado ao topo de teleférico, o que significa que o tempo estava bom. E ao longo do dia o tempo acabou fechando muito rápido. Eles nunca chegaram ao destino que estavam querendo alcançar. Uma nevasca os deixou isolados por duas noites e mais de meia dúzia de pessoas faleceu durante ela. se você escorregar é importante interromper e se segurar o mais rápido possível. Se o escorregão se transformar numa queda a velocidade aumenta e você cai em precipícios e fissuras e não é uma situação muito boa. Apesar do perigo estes humanos modernos estão apenas fazendo o mesmo que seus ancestrais. Aventurando-se em ambientes hostis. Por que podem? E isso é possível porque há 230 milhões de anos um parente distante nos colocou em um novo caminho evolutivo que resultaria nos mamíferos. Com um sistema de energia para todos os climas eles conquistariam o mundo. os mamíferos foram as primeiras criaturas a manter os embriões dentro de si enquanto cresciam como fazemos hoje. Assim a mãe pode fornecer diretamente um suprimento constante de nutrientes e calor. E a energia dela como a de todos os mamíferos vem diretamente do alimento que ingerimos. Quando damos uma mordida o alimento combinado ao oxigênio dos pulmões é queimado como combustível nas células e o nosso sangue quente distribui a energia pelo corpo. O sangue quente permite que façamos algo que os répteis de sangue frio não conseguem gerar nosso próprio calor corporal. Então podemos andar livremente sem depender do calor do sol. Acredita-se que os primeiros mamíferos eram pequenos e lembravam cães não exatamente um modelo para o domínio global. O fato de seu sistema de energia ter chegado até nós é uma das grandes surpresas da evolução pois quando ele surgiu parecia não ter um futuro promissor. Isso porque os mamíferos surgiram exatamente na mesma época que os dinossauros. Os dinossauros foram o grupo de criaturas mais bem sucedido que já existiu colonizando todos os cantos do planeta cujo calor era igualmente distribuído. eles absorviam tanto calor do sol que podiam dedicar mais energia ao ganho de massa corporal. E estes animais gigantescos dominaram a terra por mais de 100 milhões de anos. E enquanto os grandes répteis lutavam pela supremacia nossos primeiros ancestrais mamíferos apenas tentavam sobreviver. As coisas podiam ter continuado iguais. Mas a mãe natureza decidiu dar um fim repentino aos dinossauros. Há 65 milhões de anos o impacto de um meteorito deu início a uma mudança no clima terrestre reduzindo sua temperatura. os répteis gigantes foram condenados pelo frio e o caminho foi aberto para nós. Mamíferos de sangue quente. Mas havia um preço a ser pago. Os mamíferos precisam consumir cinco vezes mais alimento do que os répteis para se sustentar. nas condições extremamente frias das montanhas Carragorn as exigências são ainda maiores. A equipe de jazz precisa de 5 mil calorias por dia apenas para sobreviver. Isso é duas vezes a média humana. E enquanto seus corpos geram energia eles também a perdem na forma de calor. O corpo humano deve manter uma temperatura constante. As cores da câmera térmica mostram o quanto as pessoas são mais quentes do que seus arredores. Quanto maior a diferença mais rápido elas perdem energia e mais o organismo precisa trabalhar para mantê-la. No meio da tarde os alunos se esforçam mais do que nunca. A temperatura caiu 5 graus desde o almoço e eles estão consumindo a energia de seus corpos a razão de 200 calorias por hora. A necessidade humana de energia é constante e a parte do nosso corpo que mais consome energia é o cérebro. Ele representa apenas 2% do nosso peso mas consome 20% de toda a energia. Sem o sangue quente um cérebro deste tamanho seria impossível o que o torna altamente vulnerável ao frio e a um perigo silencioso das montanhas a hipotermia. eu sinto ela chegando e é algo muito sutil como se sentir um pouco cansado ou talvez com um pouco mais de frio quando estou com outras pessoas eu começo a ficar mais irritado se elas estão andando na minha frente eu fico bem nervoso o que é totalmente incomum e é outro sinal clássico mas se eu começo a tremer e a ter calafrios isso é bom porque é o modo do nosso corpo dizer olha precisamos de energia precisamos de calor e os músculos estão criando atrito para se aquecer se eu não me aqueço e mesmo assim eu paro de tremer isso é um sinal claro o corpo está dizendo opa vamos ter que desligar mais partes os dedos do pé ou das mãos o nariz e as orelhas começam a ficar mais frios e ele começa a se preocupar com as áreas centrais e ao fazer isso o cérebro começa a funcionar de uma forma um pouco menos eficiente e após algum tempo ele desliga e você dorme é um sono em que você jamais acorda nossos ancestrais mamíferos tinham pelos para se manter aquecidos nós não temos tudo bem aí gente mas temos um cérebro desenvolvido que pode criar alternativas estão quentes o bastante sim ou não sim fico feliz por vocês com o cair da noite o tempo piora a temperatura está baixando rapidamente jazz decide aproveitar a chance para testar a capacidade de sobrevivência dos alunos eles precisam criar abrigos de emergência para passar a noite em poucas horas eles conseguem escapar de uma situação potencialmente perigosa é um triunfo da engenhosidade humana tirando vantagem da própria neve que os ameaçava nossos corpos mamíferos permitem que nos aventuremos em ambientes hostis mas é a capacidade do cérebro de adaptação ao mundo que garante nossa sobrevivência se nossos antepassados não tivessem seguido o caminho para se tornar mamíferos há 230 milhões de anos nunca teríamos um sistema de energia para alimentar o incrível crescimento do cérebro o cérebro humano é o mais poderoso do planeta bem aqui temos um cérebro humano cerca de um quilo e meio de geleia maciça localizada no topo da sua coluna espinhal ele é basicamente uma extensão da medula espinhal que levou 500 milhões de anos para se desenvolver a partir do que era uma simples notocorda até chegar à massa moderna que nós temos aqui à nossa frente e é o centro de tudo que nos torna humanos nossas esperanças sonhos desejos nossa capacidade de apreciar uma sonata de piano ou de abstrair cálculos matemáticos vamos dar uma olhada dentro dele e ver por que o cérebro humano é especial você já se perguntou o que há dentro do seu cérebro no interior no interior de todo o cérebro humano há um mapa de como ele evoluiu o que temos aqui é uma visão central do cérebro na qual pegamos o cérebro e o cortamos em duas metades seguindo a linha do meio e o que podemos ver aqui é a progressão evolutiva do cérebro a parte mais antiga do cérebro que corresponde aos peixes digamos assim é o centro e depois temos a porção mais mais reptiliana do cérebro que conecta os dois hemisférios e finalmente temos a superfície externa o córtex a parte mais evolutivamente avançada do cérebro a parte parecida com o cérebro dos peixes controla as funções básicas respirar comer se mover a parte reptiliana desenvolveu sentidos como o olfato e a visão e lida com situações simples de causa e efeito e a porção superior dos mamíferos lida com pensamentos complexos e emoções e nós precisamos de todas elas a evolução é bastante conservadora você não joga fora uma coisa boa depois que já foi desenvolvida todas as funções de sobrevivência básica presentes nos peixes e répteis depois que estão formadas não são descartadas de jeito nenhum pela evolução ela simplesmente vai adicionando camadas sobrepondo as porções do cérebro do peixe para o cérebro do réptil e para o cérebro do ser humano moderno com sete semanas o cérebro do feto está formando 40 mil sinapses por segundo mas este poder de processamento será desperdiçado se não puder receber informações sensoriais por isso os olhos já estão no lugar como todos os humanos ele será guiado pelo sistema ótico mais sofisticado que a evolução já produziu a visão estereoscópica no circo Big Apple Alexi prepara-se para o trapézio voador ele confere pessoalmente a rede de segurança pois é muito provável que precise dela quando ele e seu colega Arturo soltarem seus trapézios a 17 metros de altura terão uma fração de segundo para se agarrar ao outro acrobata é necessário trabalho em equipe comunicação e acima de tudo a capacidade de jogar velocidade e distância com enorme precisão o papel de Alexi no número é realizar um salto no espaço vazio desafiando a morte a tarefa de Oleg é segurá-lo o segredo para uma conexão perfeita é nossa incrível visão estereoscópica ela funciona assim nossos dois olhos localizam-se na frente da cabeça fornecendo duas visões levemente diferentes da mesma cena quando nos movemos o cérebro combina as duas metades criando uma imagem móvel do mundo em três dimensões sem a estereoscopia os trapezistas nunca conseguiriam fazer contato mas o fato de termos esta habilidade é um grande mistério evolutivo no começo os olhos se desenvolvem como os dos peixes um de cada lado depois de 14 semanas eles se movem dos lados para frente a questão é por que? na natureza a visão estereoscópica é reservada para grandes predadores o que não é o nosso caso a ausência de garras e dentes afiados e as relativas fragilidades e lentidão do nosso corpo nos colocam claramente na categoria de presas como os antílopes cujos olhos ficam nas laterais da cabeça para que eles vejam o que se aproxima por trás no zoológico de Joanesburgo o doutor Francis Thackeray realiza uma jornada de descoberta para desvendar os segredos evolutivos da nossa visão Thackeray veio observar um grupo de lêmures ele traz consigo o crânio de um dos nossos primeiros ancestrais primatas para Thackeray os lêmures éramos nós há 35 milhões de anos de mamíferos parecidos com cães evoluímos para primatas que viviam em árvores estes lêmures de Madagascar são muito muito parecidos com os tipos de criaturas que viviam na América do Norte e na Eurásia na época em que estas regiões eram quentes e arborizadas estas criaturas são incrivelmente similares a fósseis que encontramos na África neste caso o Egiptofíticos de 35 milhões de anos com visão estereoscópica eles se comportavam de forma muito similar aos lêmures como este claramente estas criaturas estão usando a visão estereoscópica eles precisam da capacidade de usar os olhos estereoscopicamente para saltar entre os galhos e fugir dos predadores se errarem o galho eles obviamente cairão e ficarão vulneráveis ao predador há 35 milhões de anos possuíamos um sistema de navegação para orientar nosso cérebro em um mundo perigoso outra mudança evolutiva que caminhou ao lado de nossa visão foi a própria mão mas as primeiras tentativas dos nossos antepassados foram um pouco diferentes é no caso dos lêmures eles são capazes de agarrar os galhos mas não tem a destreza que observamos depois ela só apareceria há cerca de 2 milhões de anos a mão a mão humana é completamente formada após 13 semanas seu diferencial é poder conectar o polegar a todos os outros dedos como a mão do nosso ancestral primata tinha o polegar localizado mais para trás ele não poderia realizar este truque então se não tivéssemos mudado seríamos incapazes de realizar tarefas complexas como trocar o canal da TV as mãos dos primatas foram úteis por milhões de anos pois eram perfeitamente adaptadas para se agarrar em galhos e saltar entre as árvores então por que ela mudou para a mão que temos hoje porque as árvores desapareceram entre cerca de 4 e 5 milhões de anos atrás esta paisagem era muito mais arborizada do que hoje os ancestrais parecidos com lêmures ocupavam toda a África saltando de árvore em árvore podendo se alimentar de frutas e folhas mas no período compreendido entre 3 e 2 milhões de anos atrás ocorreu uma mudança no clima ele ficou mais frio houve um resfriamento global e as florestas da África começaram a ficar mais fragmentadas e por isso nossos ancestrais lá nas árvores tiveram que tomar a decisão de descer e passar a procurar fontes alternativas de comida em terreno aberto a maneira lógica de explorar esse terreno era em quatro patas pois é assim que os animais se deslocam certo? não para nós nossos ancestrais deram um enorme e decisivo passo rumo ao desconhecido e começaram a andar eretos e quanto mais insistíamos em fazer isso mais nossos corpos mudavam as pernas se deslocaram para baixo de nós com os joelhos unidos para suportar o peso a pélvis assumiu um formato de taça para abrigar os órgãos internos e ao invés de se projetar para frente nossa cabeça passou a se equilibrar no topo da coluna depois de tudo isso estávamos prontos para andar mesmo assim esta é uma atitude tão improvável para um animal que precisamos reaprender todo o processo este bebê tem 12 meses de vida e exatamente como seus ancestrais de 3 milhões de anos atrás está dando o enorme salto evolutivo para se tornar um bípede este foi um grande passo na evolução virar um bípede foi um grande passo ele levou a avanços levou a cultura levou ao desenvolvimento da tecnologia sem ele não chegaríamos onde estamos hoje em poucos milhões de anos abandonamos as quatro patas e percorremos a África sobre duas na planície aberta a comida era escassa mas caminhar em duas patas para encontrá-la era mais eficiente do que usar quatro sem a proteção das árvores o corpo ereto fica menos exposto ao sol escaldante da África e assim consegue enxergar por quilômetros acima da vegetação podendo avistar predadores ou seguir uma presa mas a grande mudança é que suas mãos ficam livres para criar e usar ferramentas e o uso de ferramentas abriria o caminho para nos tornarmos humanos há três milhões de anos nossos ancestrais vagavam por esta parte do sul da África em busca de alimento hoje em uma reserva particular de caça um grupo de estudantes de antropologia está fazendo o mesmo eles são liderados por Dirk Rousey como guarda florestal o trabalho de Dirk é cuidar do rebanho e há um antílope manco que deve ser sacrificado os estudantes estão aqui para ajudar a encontrá-lo e conduzir um experimento eles querem saber como nosso ancestral hominídeo sobrevivia neste mundo hostil hoje eles vêm equipados com armas modernas mas as habilidades humanas são as mesmas organização e comunicação para localizar o alvo e o uso de ferramentas para derrubá-lo e transformá-lo em alimento isso lhes renderá a mesma recompensa obtida por nossos ancestrais proteínas temos evidências na África de que eles comiam tanto alimentos vegetais quanto carne eles tinham acesso a proteína uma das fontes de proteína seria a carne dos animais mortos por carnívoros como leopardos e leões que matavam antílopes então eles espantavam os predadores e tinham acesso a carne hoje os cientistas acreditam que a dieta rica em proteínas dos nossos ancestrais abriu o capítulo final da nossa evolução ao longo de apenas 2 milhões de anos o tamanho do cérebro humano aumentou em 300% e com a descoberta do fogo há um milhão de anos demos os primeiros passos em direção ao domínio global mas ainda não éramos humanos modernos precisávamos de uma última mudança para nos transformarmos em quem somos precisávamos de criatividade a gravidez está apenas na metade e por incrível que pareça o feto já se parece com um humano moderno totalmente evoluído ele ainda precisa ficar maior mas de agora em diante seu cérebro crescerá mais do que todo o resto em relação ao tamanho do corpo você possui o maior cérebro de todos os animais do planeta e isso não é tudo o cérebro humano é fundamentalmente diferente do das outras espécies sabemos disso porque podemos fazer algo que nenhum outro animal pode os humanos são criativos a pergunta é por que? Catherine Zarrow é pintora e musicista ela também é um exemplo perfeito do que torna os nossos cérebros criativos Catherine é sinestésica o que significa que seu cérebro faz conexões muito inesperadas sempre que ouve música ela também vê cores ouvir a música me deixar envolver por toda a experiência de absorvê-la e escutá-la permite que as cores passem livremente e estas cores tomam formas às vezes não é apenas uma mancha de cor ela chega a tomar formas outras vezes é muito indefinido e abstrato os pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego acreditam que pessoas como Catherine podem nos mostrar a peça final do quebra-cabeça humano como nossos cérebros fazem conexões criativas vendo-as ocorrerem ao vivo em um scanner cerebral e já está pronta? sim muito bem lá vai eles tocam música para Catherine na esperança de estimular suas respostas visuais incomuns se conseguirem enxergar o que está acontecendo dentro do cérebro dela podem compreender como os nossos cérebros funcionam pois o doutor Edward Hubbard acredita que a sinestesia é apenas uma forma de criatividade automática quando o volume da música aumentava eu via uns via uns flashes de cor laranja do meu lado esquerdo a máquina registra as áreas do cérebro de Catherine que estão mais ativas depois os dados são convertidos em um modelo tridimensional para análise essa aqui é a parte frontal do cérebro essa é a parte de trás onde ocorre o processamento visual e aqui é onde ocorre o processamento auditivo normalmente quando nós ouvimos coisas esta parte do cérebro não é ativada mas no caso de Catherine há uma conexão entre esta parte do cérebro envolvida no processo auditivo e estas partes do cérebro envolvidas no processamento visual das cores mas nós também achamos que estas conexões são mais abertas mais prevalentes em todas as regiões do cérebro e só nos concentramos nesta parte porque ela se presta a experiências incomuns Catherine possui conexões que cobrem áreas enormes do cérebro para nós elas ocorrem de forma quase imperceptível pois são muito comuns não acredita? experimente isso duas formas diferentes e duas palavras diferentes Bubba e Kiki qual é qual? parece óbvio que Bubba é a forma arredondada e Kiki é a forma angulosa e nossos cérebros fazem esta conexão automaticamente qualquer que seja nossa língua nativa para Edward a capacidade de fazer conexões foi integrada ao cérebro ao longo dos anos afastando-nos de nossos parentes mais próximos e nos tornando humanos este é um simio do gênero macacos e o que podemos ver aqui é que ele possui uma fenda muito profunda dividindo as partes visuais das partes auditivas do cérebro nos humanos esta fenda não existe pois a área foi preenchida com massa cinzenta extra e essa massa cinzenta extra tem o objetivo de fazer correspondências entre os sentidos entre a visão e o tato entre a visão e a audição e são estas conexões cruzadas que podem ser o que existe por trás da nossa capacidade de efetuar os vários raciocínios abstratos que realizamos cotidianamente como no exemplo de Kiki Bubba ou como no caso da cognição matemática abstrata que também ocorre nesta área do cérebro que sabemos aparentemente expandida nos seres humanos em relação aos primatas não humanos então nossa criatividade vem da capacidade do cérebro de fazer conexões que os outros animais não conseguem fazer nossas sinapses são mil vezes mais eficientes do que as de nossos parentes mais próximos mas como o cérebro humano ficou tão bom em fazer estas conexões novas pesquisas sugerem que tudo se resume ao alimento ao alimento para o cérebro os estudos tradicionais dizem que nossos antepassados lutavam uma batalha desesperada pela sobrevivência na savana africana caçando animais selvagens para alimentar os corpos e expandir o cérebro bem é quase isso hoje alguns cientistas acreditam que o melhor alimento para o cérebro não vinha da terra e sim do mar desde que o ser humano surgiu as pessoas vão até a costa para pescar e foi aqui de acordo com John Perkington da Universidade da Cidade do Cabo na África do Sul que nossos ancestrais encontraram a comida necessária para desenvolver um cérebro sofisticado há 100 mil anos os hominídeos antigos vasculharam estas rochas em busca de uma refeição fácil e encontraram mais do que podiam imaginar em 10 minutos John coleta comida suficiente para um lanche rico em proteínas mas além das proteínas estes frutos do mar possuem em abundância algo chamado de ácido graxo ômega 3 os blocos de construção da inteligência além da proteína e dos carboidratos eles são muito ricos no tipo de ácido graxo de que o cérebro precisa então quando o corpo detecta que está ganhando acesso a esses ácidos eles os enviam diretamente para o sistema nervoso central no cérebro então acho que podemos dizer que este foi o momento crítico quando os hominídeos passaram a consumir algo que era necessário para a construção de um cérebro realmente complexo John acredita que isto mudou o curso da nossa evolução e que os agentes da mudança não foram os homens e sim as mulheres pois enquanto os homens saiam para caçar as mulheres pescavam e eram elas que alimentavam as crianças não nascidas e seus cérebros em desenvolvimento a evidência conclusiva de que este foi um marco evolutivo encontra-se nas latas de lixo das pessoas que viveram aqui há 100 mil anos as pilhas de conchas que elas deixaram para trás pois John encontra antigas ferramentas de pedra no mesmo lugar tradicionalmente as pessoas acreditam que depois que os seres humanos se tornaram modernos e passaram a ser coletores e caçadores inteligentes eles expandiram a dieta e passaram a incluir moluscos mas para mim parece muito mais provável que o que de fato aconteceu foi que esta enorme quantidade de alimento para o cérebro que vinha do mar permitiu que os seres humanos se tornassem modernos da mesma forma que nossa jornada começou numa área ele nos fornece a peça final do quebra-cabeça humano mas a história não acabou nas últimas semanas de gravidez a dieta do feto torna-se mais importante do que nunca nós continuamos influenciando nossa própria evolução o feto já está está quase no fim de sua jornada pessoal o cérebro é a última parte a ser concluída e incrivelmente menos de 70% das conexões cerebrais estão prontas antes do nascimento as demais permanecem abertas o bebê nascerá com a capacidade de se adaptar a qualquer ambiente em que ele se encontre mas isso não será necessário porque o mundo moderno se encarrega das adaptações nós assumimos o controle do planeta por isso com frequência nos esquecemos do que nos trouxe até aqui nossa versatilidade adaptabilidade e persistência continuam dentro de nós esperando para serem exploradas cada ser humano nasce com um potencial infinito pois a evolução nos equipou com um conjunto único de características físicas o processo começou há 4 bilhões de anos e embora gostemos de pensar que somos o resultado final nós não somos a evolução continuará enquanto houver vida na terra e o incrível animal que somos continuará se transformando e se adaptando os últimos bilhões de anos produziram uma criatura excepcional quem sabe o que a próxima fase nos trará o que a próxima é o que a próxima